O Lázaro, ele pode conquistar essas pessoas, essas pessoas podem gostar dele, por isso que essas pessoas o ajudam, né? A gente separa essa questão de interesse financeiro, dessa questão de emoção mesmo. E ele tava me contando que, o que que acontece? O Lázaro, ele não é ruim o tempo todo, né? A gente até ouviu a entrevista da esposa dele esses dias e ela disse que ele era um bom pai, um bom filho, então ele não era ruim o tempo todo. E aí, essa parte dele boa, né? Ao se mostrar bonzinho pras outras pessoas, acabam cativando essas pessoas. E na hora que esses crimes acontecem, na hora de dar o suporte, essas pessoas acabam ajudando ele nessa intenção boa mesmo, né? A gente separando essa questão de interesse financeiro. Essas pessoas que não viram um lado ruim, vamos dizer assim, a gente também separa essa questão de serem coautores de crimes, bárbaros ali, vendo o Lázaro assassinar uma pessoa. Elas agem realmente na emoção no intuito de ajudá-lo, né, Marcelo? Você tava explicando isso pra mim. Sim, é isso mesmo. Eles agem na emoção e, de modo geral, as pessoas, elas não são muito racionais. Ou seja, ela não vai pensar assim, ah, ele tá perturbando a ordem pública, ele tá perturbando, ele machucou outras famílias, ele lesou outras famílias. Eles não vão pensar assim. Isso é um pensamento racional. Então, essas pessoas, o brasileiro de modo geral, o latino, quem lida mais com a emoção, ele pensa assim, ele é meu amigo, ele é bom. De vez em quando ele descontrola, ele sai do, ele sai da, ele perde o rumo. Mas, ele é meu amigo. O brasileiro, por exemplo, ele gosta muito mais do amigo, da família do que da sociedade, do que do governo, do Estado. Por isso, tem muita gente, tem muita gente que protege pessoas contra o Estado, contra a autoridade, porque o brasileiro, ele gosta, ele tem esse lado afetivo muito forte. Você tava explicando que o Lázaro, ele tem esse comportamento cíclico, né, ele tem esses momentos de romponte, de agressividade, que mata por impulsão. E tem também essa parte que ele trata as outras pessoas bem, né, a gente tem, a gente até mostrou alguns vídeos dele, agradecendo. Então, ele não é ruim o tempo todo. Eu queria que você explicasse também o que funciona na cabeça do Lázaro nesse sentido, às vezes, de cativar as pessoas e elas ajudarem ele, porque eles são amigos do Lázaro. Olha, acontece muito com o psicopata, duas coisas que explicam isso aí que você falou. Uma das coisas é a seguinte, eles, geralmente, eles têm emoção positiva. Então, muitas vezes, eles têm amor, eles são altruístas, eles dão as coisas pros outros, são oblativos. Então, eles são, muitas vezes, eles têm esse lado bacana, vamos dizer assim. E, por outro lado, eles não têm emoção negativa, então eles não têm medo, não têm compaixão, não têm remorso e tal. Então, pra muitas pessoas que não atravessam o caminho dele, ele é bom, ele faz o bem, as pessoas gostam dele. Por outro lado, se a pessoa atravessa o caminho dele, ou seja, vai contra os instintos dele, aí ele não tem medo, ele não tem inibição, ele não inibe o seu próprio comportamento e aí ele ataca. Então, tem esse lado, que explica essa oscilação de conduta do Lázaro. Outra coisa que, às vezes, explica também, são as alterações de humor. Muitos psicopatas têm alteração de humor, muitos são depressivos, ansiosos, em momentos de depressão, de ansiedade ou de abuso de drogas, eles se descontrolam mais. Agora, por exemplo, num caso hipotético aqui, deu o Lázaro fazer algum mal, ter feito alguma... Oi, Elori, sim? Desculpa só te cortar, eu queria fazer dois paralelos e queria que o psiquiatra nos ajudasse. Dudu, não sei se é possível você dividir a imagem, ao mesmo tempo que o Lázaro é acusado de vários assassinatos, lá em Brasília, vários estupros e tudo mais, ele ia para a internet usando um codinome para seduzir mulheres. Ou seja, ele usava o nome de Leandro, postando fotos sem camisa, o corpo malhado, para seduzir mulheres. Ou seja, e aquela pessoa, aquela mesma pessoa que mata, que dá tiro, que dá facada, que estuprou, teria estuprado várias mulheres, é o mesmo cara que está ali. Olha aí, ó, essa é a imagem que a gente tem do Lázaro bandido, Lázaro criminoso, o Lázaro que está aí aterrorizando todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro Lázaro que está aí usando a internet para divulgar fotos sensuais, para tentar conquistar mulheres na internet usando o nome de Leandro. Qual a explicação de, ao mesmo tempo, o cara é bandido, perigoso, mas tenta ser sensual e conquistador ao mesmo tempo, Camila? O Lázaro está fazendo um paralelo, porque ao mesmo tempo que o Lázaro passa essa imagem de bandido perigoso, assassino, ele tinha um perfil falso na internet, com codinome Leandro, onde ele postava fotos sem camisa, sensuais, tentando aí atrair mulheres. Como é que a gente pode explicar esse tipo de comportamento, assim, num extremo ao outro? Uma hora é um assassino e na outra hora quer conquistar mulheres, ali se expondo na internet, claro, com codinome falso aí, justamente para atrair essas mulheres, para que eles pudessem conversar, por exemplo. Como é que a gente pode explicar esse tipo de comportamento? Bom, esse lado dele, das mulheres, é um instinto também, é um instinto sexual narcísico, né? E egoísmo também. Então, como eu falei, os psicopatas, geralmente, eles têm instintos exaltados. Então, um dos instintos que eles têm exaltado é um instinto sexual, um instinto narcísico, de ser observado, de ser admirado e de estar com controle sobre aquelas pessoas, porque eles têm um instinto muito forte, então eles têm aquela vontade de se controlar e dominar. Porém, quando esse instinto não é satisfeito, por exemplo, ele quer uma coisa e não sai como ele quer, por falta de inibição, ele parte para o ataque. Então, ele vai fazer ataques muito sérios. Por exemplo, esse crime que ele cometeu lá... Em 2008. É, e esse agora que ele cometeu lá com esses quatro pessoas lá em Ceilândia, da família, provavelmente não foi planejado, provavelmente foi uma coisa que deu errado, e ele, então, ele explode. Ele explode porque ele não tem inibição. Então, essa é uma das características do cérebro do psicopata, ele tem uma lesão no lobo frontal que não deixa inibir esses comportamentos. Primeiro, ou ele estava também, às vezes, depressivo, ou ansioso, ou obsessivo, que também a pessoa depressiva, às vezes, fica muito agressiva, ou ele estava, às vezes, sob o uso de alguma substância. Então, aquilo ali não foi um crime totalmente planejado. Porque tem psicopatas que planejam friamente. Não é o caso dele, né? Ele é um psicopata, vamos dizer, descontrolado. Ele tem, então, emoções intensas. Intensa tanto para o mal e intensa tanto nesse sentido de querer conquistar mulheres aí se oferecendo na internet. É, esse é o lado narcísico dele, né? E pode ter também o lado, além do lado de instinto sexual, de instinto narcísico, eu sou bonzão, pode ter o lado também de oscilação de humor. Às vezes, ele tem uma oscilação de humor que joga ele muito para cima, porque esses psicopatas, muitos deles têm oscilação de humor, que joga muito para cima e, às vezes, muito para baixo. Então, nos momentos que joga muito para cima, você pode se sentir o príncipe, o rei da calcada preta. Você entendeu? E em momentos de depressão, de ansiedade, você pode partir para agressividade, para frustração, para uso de drogas, né? Para descontrole, um descontrole maior. Então, também pode ter acontecido isso com ele. Inclusive, esse sentimento aí era visto até durante os crimes, né? Quando ele fazia reféns e pedia para as mulheres tirarem a roupa e fazer comida para ele. Ou seja, no sentimento de querer as pessoas submissas a ele. É, exatamente. Aí é uma tentativa de controle, né? O psicopata tem esse lado de querer controlar as pessoas, sentir prazer nisso. Porque o sadismo que você tem de matar, em muitos psicopatas, os sadismos que o ser humano tem, está tudo junto. Então, o sadismo sexual, né? Que é de fazer aquilo à força. É o sadismo, aquele sadismo de mostrar para a pessoa que você está no controle, né? Você gosta de dominar, de controlar. Então, e o sadismo de se impor às outras pessoas, como o chefe, como o fortão, certo? Então, alguns psicopatas são constantemente assim, que são as chamadas personalidades narcísicas. E alguns outros psicopatas ficam mais assim nos momentos em que o humor dele está muito exaltado. Te agradeço muito pela sua participação aqui no Balanço Geral. Volto com você, Olores.